Apresentando mais uma obra da saúde, a nova UBS do bairro Bela Vista, que está sendo construída em parceria com o Ministério da Saúde. Aliás, é mais uma obra que a Prefeitura entrega. Já construímos o posto de saúde da Baraunas, ficou um belíssimo posto. Já construímos e inauguramos, lá no Lério, do outro lado da cidade, mais um posto de saúde ampliado, digno, com 21 salas. Estamos construindo esse posto de saúde. E isso mostra que a nossa gestão, desde o início de 2013, nós pautamos no plano de governo como uma das prioridades à saúde. Tanto é que assinamos o convênio com o governo federal e o governo do Estado para implantarmos em Surubim um dos melhores e mais aprovados serviços de urgência, que foi o SAMU. Que não tinha e hoje nós temos o SAMU. Nós abrimos e implantamos uma clínica de fisioterapia municipal, mantida pela Prefeitura de Surubim, com recursos próprios. Nós ampliamos a saúde bucal. A comunidade, o bairro ali da Nova Esperança, não tinha saúde bucal. Nós implantamos saúde bucal com um gabinete novo odontológico. Isso melhorou as condições de vida daquela comunidade. E hoje, nós estamos aqui no bairro Bela Vista, mais uma vez no programa Prefeitura em Ação. E qual é a importância disso? É que nós estamos aproximando os serviços públicos de saúde, de assistência, de obras, mais próximo da população. E num momento tão difícil, num momento onde o país sofre uma crise muito grande, onde nós aqui do Agreste sofremos com a crise hídrica, onde a barragem de Jucazinho, que abastece 12 cidades, entre elas Surubim, está quase secando. E nós estamos mantendo, nós estamos mantendo todo o serviço público funcionando. Funcionando bem a saúde, com métodos nas unidades de saúde. Nós estamos mantendo os serviços ligados à educação, com a merenda supervisionada por nutricionista, pagando em dia o transporte escolar, que é mais humanizado, mantendo os serviços de limpeza da cidade, mantendo os serviços de agricultura. Recentemente fizemos 2 mil horas de corte de terra, pago com recursos próprios do município. Nós construímos ali no Alto São Sebastião um novo cemitério municipal e calçamos as duas luas laterais do cemitério. E isso com recursos próprios do município. Então a gente sabe que saúde é caro. Manter hospital, manter posto de saúde, isso é um desafio. E que nós estamos enfrentando de cabeça erguida. Nós estamos conversando com a população. Nós estamos escutando a população e nós estamos mais próximos da população. Recuperamos, estamos recuperando o açougue municipal. Estamos fazendo melhorias no matador público. Mas o mais importante é a saúde. Hoje aqui no bairro Bela Vista, nós estamos com os agentes de endemias, os agentes de saúde, fazendo visita nas casas, orientando nas melhores condições, como tratar do quintal, como enfrentar o mosquito Aedes aegypti, que traz a chikungunya, que traz a dengue. Mas nós enfrentamos, desde novembro de 2015, uma maratona de mobilização, de campanhas educativas. Compramos uma moto zero para a saúde, para fazer visitas e monitoramento nas casas, nos terrenos baldios, nas casas que precisavam urgente de chegar a um agente de saúde. Então, o carro-chefe hoje da gestão é a saúde. É a parte principal que nós estamos tratando com muito cuidado, com muito zelo, com muito respeito e com muita responsabilidade. Tanto é que nós estamos em dia com os servidores municipais. Nós estamos em dia com a Folha de Médicos. Nós estamos em dia com o SAMU. Nós estamos em dia com os professores, com todos os servidores municipais. Isso é muito importante. O servidor, o funcionário público, saber que na hora que precisar se aposentar, pode ir na Previdência Social, que está tudo em dia. conforme o Ministério da Previdência. Então, nós estamos em dia. E isso é fruto de um trabalho de muita responsabilidade, de muito cuidado com o zelo e a coisa pública, com os recursos públicos que nós estamos tratando com muita dignidade, com muita honestidade, com muito respeito. E é isso que nós queremos. Trazer saúde mais próximo da população, levar os serviços de obras. Nós, em três anos de administração, nós fizemos mais calçamentos do que da gestão anterior. Em três anos, nós calçamos ruas que jamais os moradores acreditavam. Ruas onde moram pessoas mais pobres, ruas que deram acessibilidade melhor, ruas que deram umas condições melhores do tráfego, da mobilidade, ruas que foram calçadas com recursos próprios do município. Então, nós estamos fazendo aqui hoje uma prestação de contas. Mas queremos dizer que vamos trabalhar muito, que temos um desafio, trazer mais investimento para a cidade, asfaltar as ruas que precisam do centro da cidade, trazer e motivar mais investimento, que cheguem mais lojas, que gerem mais emprego, e que vamos manter a saúde funcionando muito bem. É claro que é preciso a população contribuir, compreender que nem tudo é fácil, mas a prefeitura trabalha, a prefeitura se organiza. Nós temos uma equipe muito boa, muito competente, que vem trabalhando com muita responsabilidade. Pronto. Pensa só para que faça.